Boa noite, senhores. Eu não ia gravar esse vídeo hoje, eu tive um dia extremamente longo. Hoje é primeiro sábado, então eu estou fazendo a devoção dos cinco sábados. E é exatamente por isso que eu resolvi fazer esse vídeo antes que o dia terminasse, apesar de que é muito improvável que eu consiga influenciar qualquer um de vocês no dia de hoje, porque já está muito tarde até no Brasil para que alguém vá correndo, não à missa. Mas quem sabe esse vídeo não os auxilie para o próximo primeiro sábado, em abril. E por que eu estou falando dessa devoção? Porque apesar do título se chamar, fazer alusão à suposta guerra aí na Rússia e na Ucrânia, eu não estou interessado em analisar essa briguinha. Os senhores já devem ter assistido diversos e diversos analistas aí no YouTube e em outras plataformas, dando as suas opiniões, dizendo quem está ou não correto, o que deverá ou não deverá acontecer. Infelizmente, eu não tenho essa capacidade. Eu acho que o futuro, ele não existe, nem o passado, apenas o presente. E eu não tenho aí nenhum tipo de pretensão de achar que sei o que acontecerá no futuro. O que eu posso dizer é que o mundo não está dividido entre comunistas e capitalistas. Na verdade, esses dois braços aí, o liberalismo e o comunismo, são vertentes de um mesmo mal. O que nós temos, na verdade, são ou nações que aceitam Cristo como seu rei e Nossa Senhora como sua rainha e aquelas que não aceitam. Se aquela não aceita, ela não é amiga. Ela precisa de conversão. Então, nem a Ucrânia, nem a Rússia se enquadram na primeira opção. Então, o que tem ali é uma guerra de interesses que não nos interessam. Então, o meu primeiro conselho para todos os católicos que estão aí fissurados em querer saber o que está acontecendo ou não. Ah, vai ter guerra nuclear? Não vai. Ah, quem está certo? A Rússia? Blá, blá, blá. Olha, vai preocupar com o seu quintal. Se tem alguma coisa que você pode fazer pelos ucranianos, se tiver, quiser mandar um dinheiro e acha que sua consciência está te mandando fazê-lo, faça. Agora, é muito provável que próximo da sua casa tenha alguém precisando desse mesmo dinheiro. É muito fácil se preocupar com guerras e problemas longíquos. Vai ali nas universidades federais, está cheio de comunistinha filhinho de papai que morre de amores pelos pobres da África, mas sequer doam um real para o seu mendigo ali da esquina. Então, essa preocupação excessiva com o futuro, que vai acontecer, vai haver guerras, a Rússia vai invadir toda a Europa, blá, 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 isso não é católico. Independente se ocorra guerra ou não, o seu objetivo é estar em um estado de graça para caso, para quando você morrer, você possa ir ao céu. E é irrelevante se essa morte será por um ataque cardíaco ou com uma ogiva nuclear acertando a sua testa. Porque é chato do jeito que você é, é bem provável que as ogivas lá do Putin vão ser, vão mirar exatamente em você. Então, não faz diferença. Até diria que morrer de uma ogiva na testa é menos doloroso do que o ataque cardíaco. Então, o primeiro ponto é esse. Esse estresse aí com o futuro, ele não é católico, o futuro não existe, e Deus é o senhor da história. Então, o que há de acontecer, acontece por permissão divina. Deus permitiu que esse princípio de guerra aí, ou guerra, se chama como quiser, ocorresse. Esse é o primeiro ponto. Se eu não estou preocupado estando mais próximo das ogivas de Putin, você aí no Brasil está tudo tranquilo. Pode ficar à vontade aí. É muito improvável que você vá tomar a ogiva na testa. Mas, o ponto mais importante de todos é o seguinte, que é a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Quantos católicos já discutiram comigo, apelaram alguns, inclusive, quando eu disse que, como vários, não é uma oposição minha, pelo contrário, que a Rússia não foi consagrada ao Imaculado Coração. Agora, se havia alguma dúvida no coração de alguns a respeito dessa consagração, ou uma certeza de que havia ocorrido, no pessoal de Missa Nova há uma aceitação maior, por causa, talvez, muitos gostam de João Paulo II, mas mesmo no meio tradicional, existe uma grande parcela de pessoas que aceitam que é a consagração de Pio XII ou de João Paulo II. Acho que agora fica um pouco mais difícil defender essa tese. Nós temos aí a Rússia suportamente invadindo a Europa, mas mais importante do que isso, os bispos da Ucrânia pediram para o Papa Francisco consagrar a Rússia. Agora, se a Rússia já tivesse sido consagrada, qual é o sentido de se pedir para ela ser consagrada novamente? Não precisa se consagrar o país múltiplas vezes ao coração de Maria. Se consagrou, aquele país pertence à Santíssima Virgem. Então, se os senhores quiserem discutir com os russos, os ucranianos, os bispos, sei que o senhor devia saber melhor a história, é claro que foi consagrado, etc. Fiquem à vontade. Mas, para mim, isso é uma clara a clara implicação disso é que a Rússia não foi consagrada. É óbvio que, apesar das duas consagrações anteriores terem sido mal feitas ou incompletas, chame como quiser, é óbvio que, em sua infinita generosidade, Cristo e a Santíssima Virgem, que emula a Cristo em tudo, deve ter dado graças para o mundo, de forma geral. Mas, os seus pedidos não foram aceitos. Os erros da Rússia já se espalharam. A Rússia pode servir agora de uma ferramenta, inclusive, de santificação ou punição. mas dizer que a Rússia se converteu é um completo absurdo. Já ouvi pessoas dizendo ah, mas a conversão se dá por etapas, a Rússia combate o casamento lá dos coloridos, ela combate isso e aquilo. Olha, meu amigo, Nossa Senhora fala que o coração dela triunfará. Se você acha que o triunfo de Nossa Senhora é um processo lento, tão imperceptível que existe essa divisão de pessoas como eu que acham que não ocorreu e de você que acham que ocorreu, então você confia muito pouco na importância da Santíssima Virgem. Pode ter certeza absoluta de que quando a consagração ocorrer e a paz ocorrer que Nossa Senhora prometeu será algo totalmente perceptível. Porque ela terá que ser como ela é a causa disso, tal qual o milagre do Sol será algo que todos nós imediatamente reconheceremos. Será algo milagroso. Não haverá dúvidas. Nós saberemos que foi pelo Imaculado Coração de Maria que a paz veio. para que... Essa é a forma que Deus honrará a sua mãe. Então, o meu objetivo com esse vídeo é aquela senhora ali. Eu quero e peço a todos que leem e busquem fazer a devoção dos cinco primeiros sábados. Que foi um pedido de Nossa Senhora de Fátima e que nós nos esquecemos com frequência. Muitas pessoas falam das mensagens de Fátima, dos segredos de Fátima e não mencionam a devoção. Então, é uma devoção poderosíssima. Nossa Senhora prometeu que aquele que a fizer terá a companhia dela na hora da morte. Quem não quer ter a Santíssima Virgem ao seu lado no momento de sua morte? É garantia de ir ao céu. E é algo relativamente simples de se fazer. Precisa comungar na missa no sábado se confessar dizendo que a intenção daquela confissão é para reparar os danos ao Coração de Maria as cinco blasfêmias contra ela. Nós temos que fazer companhia à Santíssima Virgem por 15 minutos meditando sobre os mistérios do Rosário. Pode ser um só ou vários e lembre-se que isso é diferente da outra condição que é rezar o terço. Então você tem que rezar o terço e além disso algo separado meditar fazer companhia à Santa Virgem por 15 minutos. Não ache que você possa fazer as duas coisas juntas não. O terço você já vai estar meditando mas há 15 minutos extra que deve ser feito. E o meu aviso quem sou eu para dar esse aviso é que por mais que isso pareça ridiculamente simples e é tamanha a generosidade da Virgem não se iludam. É facilmente é muito fácil não cumprir com as condições. Se você falhar no último sábado você tem que recomeçar. O demônio detesta tudo que tem relação com a Santíssima Virgem ele vai fazer de tudo para que você fale com distrações com o que quer que seja a sua carne o seu natureza caída não vai ajudar em nada e eu digo expor a experiência quantas vezes eu falei quem não consegue fazer isso e para derrubar a minha presunção eu falhei e não consegui fazer a devoção no sábado seja por qual razão que for então quer fazer algo pela Ucrânia pela Rússia primeiro oração muito mais poderosa que ficar assistindo um milhão de vídeos no YouTube debatendo o que há de acontecer mas ainda mais importante faça a a consagração a Nossa Senhora e a devoção dos cinco sábados e peça pela conversão da Rússia e aí não haverá nenhum problema então é isso que eu queria fazer falar vou fazer esse vídeo antes de dormir porque eu queria honrar a Santíssima Virgem não é um vídeo ideal estou aqui parecendo um mendigão mas se eu conseguir fazer uma única pessoa praticar essa devoção já terá valido esse vídeozinho pequeno aqui então por favor procurem se inteirar façam essa devoção e que a Santíssima Virgem os proteja e proteja a Ucrânia ou melhor proteja os habitantes as mães as criancinhas etc mas não rezemos pela paz porque a única paz que queremos é a paz de Cristo que vem pela conversão e às vezes as guerras elas são necessárias para a santificação das almas então nós não podemos pedir ah que a guerra pare não nós temos que pedir para que a vontade de Deus seja feita se ele quiser a guerra na Europa inteira que assim seja certamente ele tirará um bem maior disso mas o importante Deus obviamente quer a sua mãe honrada ele quer aquilo que a mãe dele quer porque os dois corações estão unidos então ele quer a consagração da Rússia para que ele possa honrar a sua mãe pelos milagres que será feito através dela então é isso tenham um bom sábado e fiquem com Deus